Acho que vocês já estão familiarizados com as escalas lineares. Estas são as escalas que vocês veem normalmente nas aulas de matemática. Para ter a certeza que vocês percebem do que estou a falar e não estão a pensar de forma diferente, vou desenhar-vos uma escala numérica linear. Vamos começar pelo zero. O que vamos fazer é mover-nos esta distância para aqui. Se nos movermos naquela distância para a direita, isto equivale a somar 10. Bem, se começarmos no zero e somarmos 10, avançaremos para o 10. Se nos movermos esta distância novamente para a direita, vamos somar mais 10, o que nos vai levar ao 20. Obviamente, poderemos continuar nisto até chegar ao 30, 40, 50 e assim por diante. Olhando também para o que fizemos até aqui, se formos na outra direção, se começarmos aqui e nos movermos esta mesma distância para a esquerda, estaremos claramente a subtrair 10. 10 menos 10 é igual a zero. Portanto, se nos movermos esta distância novamente para a esquerda, podemos chegar ao menos 10. Se fizermos isto novamente, podemos chegar ao menos 20. Então, a ideia geral é, quando nos movermos aquela distância, estamos essencialmente a somar 10 unidades. Depois, podemos continuar a mover-nos essa mesma distância para a direita, tantas vezes quanto quisermos, e estamos essencialmente a somar mais grupos de 10 unidades. Por exemplo, se nos movermos duas vezes, estamos a somar 2 vezes 10. Isto não resulta apenas para números inteiros, resulta também para frações. Onde ficaria o 5? Bem, para chegarmos ao 5, temos apenas de multiplicar 10 por... Ou melhor, acho que existe outra forma de pensarmos nisto, que é 5 ser metade de 10. Assim, se queremos apenas avançar metade de 10, só temos de avançar metade desta distância. Se o fizermos, isso vai levar-nos a 1 meio vezes 10. Neste caso, seria 5. Se avançarmos para a esquerda, isso leva-nos a menos 5. Vou só desenhar isto um pouco mais centrado. Ora, menos 5. Até aqui não temos mesmo nada de novo. Estamos apenas a clarificar as nossas ideias para quando começarmos a pensar nos logaritmos. Esta é apenas uma escala linear numérica que vocês já conhecem. Se quisermos colocar aqui 1, avançaríamos 1 décimo da distância, porque 1 é 1 sobre 10 de 10. Então, isto será 1, 2, 3, 4. Para ser sincero, poderíamos colocar aqui qualquer número. Esta é uma situação em que somamos 10 ou subtraímos 10, mas é completamente legítimo ter um modo alternativo de pensar no que fazemos quando avançamos esta distância. Vamos pensar nisto. Digamos que tenha aqui outra escala numérica. Acho que já perceberam que vai ser uma escala numérica de logaritmos. Vamos arranjar espaços e começar esta escala numérica de logaritmos no 1. Depois deste vídeo, vou deixar-vos a pensar porquê que não começámos no 0, mas sim no 1. Começámos no 1 e vamos considerar a mesma distância. Vai ser um pouco mais pequeno. Então, vou considerar a mesma distância, mas em vez de dizer que esta distância representa somar 10, quando avanço para a direita, vou dizer que quando avanço para a direita esta distância, nesta nova escala numérica que eu criei, é a mesma coisa do que multiplicar por 10. Assim, avancei esta distância, comecei no 1, multipliquei por 10 e se leva-me ao 10. Depois, se multiplicar por 10 novamente, se avançar esta mesma distância novamente, multiplicando por 10 novamente, vou ficar com 100. Acho que vocês já conseguem ver a diferença que aqui temos. Que tal andarmos para a esquerda a essa mesma distância? Bem, já estamos mesmo a ver o que vai acontecer. Começamos aqui, começamos no 100 e andamos para a esquerda a essa mesma distância. O que acontece? Bem, dividimos por 10. 100 a dividir por 10 é igual a 10. 10 a dividir por 10 é igual a 1. Se andarmos aquela distância novamente para a esquerda, dividirei novamente por 10. Isso leva-me a 1 sobre 10. Se andarmos aquela distância para a esquerda novamente, isso levar-me a 1 sobre 100. Assim, a ideia geral é, sempre que andamos a dada distância para a direita, estamos a multiplicar o nosso número de partida por 10 vezes. Portanto, por exemplo, quando avançamos duas vezes aquela distância, toda esta distância até aqui, será percorrida duas vezes. Assim, isto é, vezes 10, vezes 10, que é o mesmo do que 10 ao quadrado. Na verdade, estamos a elevar 10 a um expoente. Estamos a multiplicá-lo vezes 10 elevado a uma certa potência de acordo com as vezes que saltamos para a direita. E, da mesma forma, se andarmos duas vezes aquela distância para a esquerda, vamos fazer isto de uma cor diferente, se andarmos duas vezes aquela distância para a esquerda, isto será o mesmo do que dividir por 10 duas vezes. A dividir por 10, a dividir por 10, que é o mesmo que multiplicar por, bem, esta é uma forma de pensar nisto, 1 sobre 10 ao quadrado. Ou seja, a dividir por 10 ao quadrado. É outra forma de pensar nisto. Espero que isto seja um pouco intuitivo e que percebam porquê que isto é útil. Podemos, nesta escala numérica, traçar um espectro mais amplo das coisas para que possamos ter um bom nível de detalhe. Se queremos descer até 1 sobre 10 ou 1 sobre 100, aqui não temos esse detalhe. Além disso, também não chegamos aos números mesmo, mesmo, muito grandes. Aqui, basta avançarmos um pouco mais e chegamos logo ao 1.000 e depois ao 10.000 e aí por diante. Assim, podemos cobrir um espectro mais alargado nesta escala aqui. Mas o que também é interessante nisto é que quando avançamos uma distância fixa nesta escala numérica linear, estamos a somar ou subtrair esse valor. Se avançarmos esta distância fixa para a direita, estamos a somar. Se formos para a esquerda, estamos a subtrair. Quando fazemos a mesma coisa nesta escala numérica de logaritmos, e isto é verdade para qualquer escala de logaritmos, estamos a multiplicar por um valor fixo. Outra forma de pensar no que este valor fixo possa ser é a ideia de expoentes. Se nos perguntarem onde é que o 2 se encontra nesta escala numérica? Para tentarmos responder, pensaríamos onde é que o 100 se encontra nesta escala numérica? Bem, na verdade, este é um bom sítio por onde começar se já não o tivéssemos encontrado. Onde é que 100 se encontra na escala numérica? Eu diria antes, quantas vezes temos de multiplicar 10 por ele próprio para obtermos 100? E esse é o número de vezes que precisa de avançar nesta distância. Essencialmente, estaria a perguntar-vos 10 elevado a que expoente seria igual a 100? Pois colocaria o ponto de interrogação igual a 2. Avançando depois esse número de espaços para traçar o 100. Outra forma de pensar é que é exatamente o mesmo do que o logaritmo na base 10 de 100 ser igual ao ponto de interrogação. Este ponto de interrogação é claramente igual a 2. Isso diz-nos que temos de colocar 100 a duas distâncias para a direita. Para descobrirmos onde podemos traçar o 2, vamos fazer exatamente a mesma coisa. A que potência temos de elevar 10 para ser igual a 2? Ou, a que é igual o logaritmo na base? 10 de 2. Podemos sacar da nossa calculadora. Na maioria das calculadoras, o log sem a base especificada é o logaritmo na base 10. Então, o logaritmo de 2 é igual a aproximadamente 0,3. 0,3, 0,1. Então, isto é igual a 0,3, 0,1. E o que é que isto nos diz? Diz que precisamos de nos mover esta fração da distância para chegarmos ao 2. Se nos movermos esta distância toda, é como se multiplicássemos por 10 elevado a 1, mas, tendo em conta que só obtemos 10 elevado a 0,3, 0,1, só queremos avançar até a distância de 0,3, 0,1. Portanto, vai ser aproximadamente 1 terço disto. Vou fazer isto. Na verdade, será um pouco menos do que 1 terço. É 0,3 e não 0,33. Neste sentido, o 2 vai estar, vou pôr isto um pouco mais para a direita, mais ou menos aqui. Agora, o que acho interessante nisto é que esta distância, nesta escala numérica de logaritmos, significa multiplicar por 2. Se avançarmos a mesma distância novamente, vamos obter 4. Se avançarmos outra vez essa mesma distância novamente, vamos obter 8. Agora, perguntam-nos, como vamos traçar 5 nesta escala numérica? Bem, existem várias formas de o fazer. Podemos calcular qual é, na base 10, o logaritmo de 5 e representá-lo nesta escala numérica. Ou podemos dizer que, se começarmos no 10 e avançarmos esta distância para a esquerda, vamos dividir por 2. Se nos movermos esta distância para a esquerda, dividimos por 2. Sei que isto está a ficar um pouco confuso aqui. Talvez faça outro vídeo em que vos ensine a desenhar esta versão mais limpinha. Se começarmos no 10 e depois andar esta distância para a esquerda, estou a dividir por 2. Então, este aqui seria 5. Agora, a próxima pergunta é, e onde vamos traçar o 3? Bem, podemos fazer exatamente o mesmo que fizemos com o 2. Perguntamos-nos, a que expoente temos de elevar 10 para obtermos 3? Para sabermos isso, temos de ir buscar a calculadora de novo. O logaritmo na base 10 de 3 é igual a 0,477. É meio caminho. Quase que vai ser metade desta distância. Então, metade desta distância vai ser algo como isto aqui. O 3 ficará mais ou menos aqui. E podemos fazer mais logaritmos. Vamos ver. Faltam-nos o 6, o 7, já temos o 8, e está a faltar-nos o 9. Para obtermos 9, só temos de multiplicar novamente por 3. Então, este é o 3. Se avançarmos esta mesma distância, multiplicamos novamente por 3. O 9 vai estar aqui. Se quisermos obter o 6, só temos de multiplicar por 2. Já sabemos a distância para multiplicar por 2. É isto aqui. Então, multiplicamos por 2, fazemos esta mesma distância para chegarmos ao 6. Se quiséssemos descobrir onde o 7 se encontra, teríamos de, mais uma vez, calcular o logaritmo. Vamos fazer isto aqui. Calculamos o logaritmo de 7, que vai ser aproximadamente 0,85. Assim, 7 vai ficar aqui, aproximadamente aqui. Como podem ver, acabaram de aprender umas coisas bem giras. Podemos colocar mais coisas na escala do logaritmo, como fiz no vídeo com a Weihardt, onde ela explicava de como percebemos muitas coisas com a ajuda de escalas logarítmicas. Então, esta é uma boa forma de compreender a perceção humana. Mas o que é realmente giro é que quando avançamos uma distância fixa nesta escala de logaritmos, estamos a multiplicar por uma constante fixa. A única coisa um pouco mais estranha a respeito disto, e vocês já devem ter reparado nisto, é que não vemos os números alinhados da forma que normalmente os vemos. Existe um grande salto de 1 para 2, depois um salto menor entre o 3 e o 4, depois desse salto mais pequeno do 3 para o 4, temos ainda outro mais pequeno do 4 para o 5, assim como do 5 para o 6, e do 7, e do 8 e do 9. O 7 vai estar aqui, num espaço cada vez mais apertadinho, e depois chegamos ao 10. De seguida, temos outro grande salto, pois, mais uma vez, se queremos chegar ao 20, só temos de multiplicar por 2, só temos de multiplicar novamente por 2. Assim, esta distância leva-nos até ao 20. Se avançarmos esta distância até aqui, iremos ter ao 30, pois estamos a multiplicar por 3. Esta distância é a distância que corresponde a multiplicar por 3. Se quisermos fazer isto novamente, se andarmos esta distância, então chegamos ao 30. Estamos a multiplicar por 3. Depois, podemos traçar tudo mais uma vez aqui. Espero que agora tenham percebido melhor porquê que as escalas numéricas de logaritmos têm esta aparência, ou porquê que as escalas de logaritmos são da forma que são. Por último, espero que também tenham percebido porque podem ser úteis.